Criado em 2012, o Grupo Unidos pela Vida, idealizado pelo Sindicato Rural de Matupá e com a participação de outras entidades do município, como o Rotary Club, Lions e Maçonaria, realizaram neste domingo o 12º Leilão Beneficente em prol ao Hospital do Câncer de Mato Grosso. O evento aconteceu no Tatersal do Parque de Exposições de Matupá a partir das 11 horas, onde um almoço foi servido. Os bens leiloados foram doados por produtores rurais e comerciantes das cidades de Peixoto de Azevedo, Matupá, União do Norte e adjacentes. Realmente o pessoal tem participado do Grupo Unidos pela Vida, como vocês sabem. É aqui de Matupá, Peixoto e na região, que é a União do Norte e demais distritos. Nós estamos aqui promovendo condições para tratamento de pessoas e isso só é possível porque o que vocês estão vendo é o número de pessoas participando, os doadores, os compradores que terão aqui e o voluntariado, que sem ele não tem condição de fazer uma festa dessa. Para o Sindicato Rural, o objetivo maior foi alcançado e era ajudar o Hospital do Câncer em Cuiabá. Unidos pela Vida, juntamente com a sociedade organizada, que para a gente é motivo de muita alegria. Hoje já estão na realização do 10º leilão, o mega leilão beneficente em pró-Hospital de Câncer de Mato Grosso. E o que nos resta, o Grupo Unidos pela Vida, é agradecer a cada um envolvido nessa ação, nesse projeto que a gente vem desenvolvendo no decorrer dos anos. Então, assim, de coração, deixando aqui, em nome do Grupo Unidos pela Vida, o nosso total agradecimento a todos os envolvidos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Empresários de toda a região estiveram presentes colaborando com esta causa tão importante. Eu acho muito importante, porque é uma doença perigosa, né? E eu penso o seguinte, o pessoal que organiza esse evento aí, eu acho que estão de parabéns. E o Hospital do Câncer também é uma parte de uma ajuda para a nossa cidade, para o nosso município e toda a região. Que nós não sabemos a hora que nós vamos precisar. Então, eu acho muito importante isso aí. E eu sempre procuro ajudar e vim prestigiar. Em torno de duas mil pessoas já foram atendidas nos serviços de avaliação, diagnóstico e procedimento nas áreas de urologia, câncer de próstata, oncologia, câncer de pele de mama, bucomaxilo, câncer na cavidade local, além do câncer de colo uterino. E esse recurso volta diretamente para a população. É um evento muito bonito, é uma corrente que eles fazem para nos ajudar a salvar vidas, a darmos um tratamento digno, humanizado a todos os nossos pacientes. O nosso hospital, 98% dele é SUS. E o que o SUS repassa para nós seriam apenas 40% das nossas despesas. Então, é muito importante. A gente vive, estamos de portas abertas, porque temos eventos como esses. Então, a gente só tem a agradecer. Em nome do Hospital de Câncer, eu só tenho gratidão com vocês, com Nidos pela Vida, que é um grupo maravilhoso. E ela já adiantou que esse ano, novos atendimentos serão realizados no município. E eu queria deixar para vocês, em outubro, a nossa campanha de prevenção de câncer, com cinco especialidades. A mama, a pele, próstata, o CCO e bucomaxilo. No nosso ônibus, nós temos um laboratório que o homem tira o sangue, 15 a 20 minutos sai o resultado, e aí ele passa pelo nosso urologista. Faz o exame de toque, e o que for detectado já é encaminhado para o nosso hospital. A gente traz o aparelho de mamografia, que com 40 minutos sai o resultado, passa pela nossa médica, e também é encaminhado para o nosso hospital. Então, assim, são exames de prevenção, mas que tudo que é detectado já dá o andamento, o encaminhamento para o nosso hospital. Então, assim, é uma maneira que nós temos também de agradecê-los, por vocês nos ajudarem a mantermos as portas abertas.